Olá, alunos do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre regimento escolar. Bom, acompanhe comigo aqui, por favor. Bom, para iniciar nossa conversa, vamos acompanhar uma tirinha, né? Que as tirinhas, muitas vezes, elas têm uma finalidade de apresentar uma crítica social. Então, vejamos aqui. E então, escovou os dentes? Deixa eu examinar a boca. Sabe que o país seria bem diferente se vocês cobrassem os políticos como cobram a gente? Você concorda com o Armandinho? Então, essa cobrança que os pais têm em cima dos filhos, insistente, às vezes, ela é importante? É, sim, importante. Mas você concorda que a cobrança também deveria ser em outras esferas? Então, aqui cito os políticos como referência, né? Mas não só os políticos, em vários aspectos, todas as pessoas, né? Então, se houvesse uma cobrança mais firme, mais insistente, acho que o nosso mundo como um todo seria melhor, nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, né? Muito bem. Bom, pensando juntos aqui, então. Quais são as estratégias de controle que seus pais têm aí em relação ao desenvolvimento das suas atividades, né? Então, o que que leva vocês que obrigam, de certa maneira, ao cumprimento de regras ou executar certas tarefas dentro de casa, por exemplo, ou ainda na escola, né? Alguns pais dão mesada ou combinam, ó, se você fizer tudo certinho, tiver boas notas, no final do ano você vai ter ali algum presente, algum dinheirinho a mais, alguma coisinha a mais, né? Então, é legal, mas cada pai tem o seu jeito de agir, né? Com o seu filho. E alguns dizem, não, você precisa estudar, você não vai receber nada em troca, mas você vai ter um futuro melhor mais adiante, né? Porque você vai ter o conhecimento necessário, tá bom? Bom, regras, normas e leis, né? Tudo isso está relacionado, né? Tudo isso tem algum, né, fundamento jurídico, um amparo em normativas, estatutos, regimentos. Sugerem estratégias de controle e nos levam a cumprir certas responsabilidades e deveres dentro de cada função. Então, o dever do estudante, estudar, levar a sério, respeitar os colegas, professores, aprender, né? Estudar para as provas, executar os trabalhos. O professor tem as suas finalidades, né? Suas incumbências de corrigir provas, né? De explicar, né? De avaliar, enfim, né? Os pais de vocês têm o trabalho deles também, né? Vamos ler aqui, então, sobre um artigo retirado, né? De um regimento escolar. Proibições aos alunos. É proibido ao aluno, artigo 16, utilizar em salas de aula e demais locais de aprendizado escolar equipamentos eletrônicos como telefones celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música e outros dispositivos de comunicação e entretenimento que perturbe o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado. E salvado o uso para finalidades pedagógicas, né? Então, e uma série de regras aí que vocês vão encontrar dentro dos regimentos escolares das escolas de vocês, tá? Por exemplo, é proibido desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários, colaboradores da escola, né? Não pode, né? As pessoas estão ali somente para o seu bem. É proibido ao aluno empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, incluindo hostilidade, intimidação, mediante o uso de apelidos racistas e preconceituosos. Essa prática é abominável. Nós não podemos, de maneira nenhuma, realizar essas ações. Proibido ameaçar, intimidar e agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar, né? Então, nós sabemos, temos que nos comportar adequadamente em todos os ambientes, tá bom? Com respeito e tolerância, sim, teremos um ótimo aprendizado e um ótimo futuro enquanto cidadão. Então, nesse vídeo falamos sobre regimento escolar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.